E aí pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos novamente a mais um vídeo, estamos aí com Infernax um joguinho metroidvania 2D, o pessoal tem falado muito bom cara, tá, dá pra jogar modo solo, jogador único, dois jogadores, controle e alcedores servir de forma alternada recomendamos terminar o modo solo primeiro, então vamos pro solo né eu vou deixar os nomes origemão mesmo, eu já tava falando muito bom desse joguinho clássico casual, dificuldade pretendida para jogadores experientes, pode mudar para casual qualquer momento, ponto de salvamento do extra em áreas críticas, guarda um pouco de ouro e xp quando morre, ok, começa com uma vida extra, sem morte instantânea o jovem duque alcedor com saudade das violências cruzadas, realmente retorna para casa porém alcedor não sabia que, no ano anterior, algo havia sido levado da terra santa para sua terra natal, um livro misterioso escrito por um homem insano, cujo texto acredita se esconde um temível poder e é aí onde começa a aventura de alcedor ok, tá, só que agora ali em cima tem a câmera, a câmera não mapa, pronto e aqui a gente começa, pulo, ataque, e abaixo, tá, atacar, tem mapa, magias, humm, os triggers serão na beleza, botão será, ok, investigar, herói, ah, vai dar para dar uma zupada também e equipar, perfeito cara, metroidvania é muito gostosinho né, eita porra ô caralho mano, que apresentaçãozinha me surpreendeu cara, tá, aqui a gente pune, ai, tem que agachar para bater, filha né, dá para entrar, brancado olha, olha, quando eu mato um bichinho ele fica sujo de sangue mano, cara, tô só bom, pelo menos ele tem rockback no ataque tô com 9 de gold só ai, mochi, filho da puta ia perguntar se ele não sabe nadar, mas mano, com essa armadura não tem nem como né, cara caralho como nos bons olhos tempos, você volta ao seu último ponto de salvamento e perde todo o seu progresso ok né caraca, por morrer já no, serão os primeiros 3 minutos de jogo um progresso ufa, essa foi uma bela de um jornal do senhor ei, você vai se afogar sem cair na água, muito obrigado por avisar cara apresenta a caixãozinha de novo, tipo, muito boa cara Um, um, um... Eu não entendi qual que é uma arma, minha arma é uma massa, né? É Tá, vamos esperar ele chegar pra lá Sério que ele vai me agra... Ou ele não tá agrado, ele tá só com movimento aleatório Tá, dá pra passar por cima Eu tinha visto o corpo pular tão... Longo assim Esse aqui é uma pessoa, né? Eita Mate-me Escolha o destino, destruir ou ajudar? Ele vai se transformar, cara, é só ajudar ele Não, vamos ajudar, vamos ver qual que é o seu rodo Não, por favor Isso... Tá porra Tá Ok, ok Nossa, agora que eu vi que eu peguei um de vida só Tá bom, bastante XP Eita, fugiu Vou quebrar essa aqui, dá pra alguma coisa? Eu acho que está muito suficiente Eu acho que não Ah, é sério que não vai ter nada aqui? Olha, respingando sangue lá Hum, aqui que a gente salva, tá Olha... A Ju, ele faz uma prece As preces suprimem a dor da batalha O que a gente pode aprimorar aqui? Poder, vida, humano Ah, cara, é um Souls-like? Eu vou gastar 750 XP Eu vou gastar 750 XP pra evoluir isso Uh... Ok, né? Eu vou gastar 50 XP pra evoluir isso nossa eles estavam acabando com o corpinho ali embaixo e não bate para cima, é só para frente nem para baixo passagem torno nossa, eu odeio o pivô por causa disso muito ruim ficar taimando o mar eita, como que eu subo aqui, eu subo? vou voltar aqui depois uns bichos não respawn vou voltar aqui vou voltar aqui eita virou do nada eita por quando eu voltar para trás vou dar respawn mais pra frente acho que vou pegar pelo duplo não é possível e agora desço ou não desço? não vou descer não vamos seguir her duque alcedor precisamos de sua ajuda nessa batalha é o tancredo eita torre ok nossa o tancredo morreu ah não o tancredo está aqui que morreu vem vindo ao lar senhor abra os portões para o duque alcedor eita eita ah não vou nem salvar ah tem uma coisa aqui para baixo aberto será essa aqui? tá trancado trancado que engraçador não quero ver um cavalo tão justo trancado não tem que falar com os tiozinhos lá atrás abre notícia do leste meu senhor as falas são tudo repetidas então ué cadê o cara eu acho que era para ter falado com ele mas o cara sumiu eu não sei tá eu falei que se eu descer eu acho que eu não consigo subir né nossa tô meio de besta né eu tô com seiscentos e pouco então não é mil setecentos e pouco pra upar né o outro faze um é mil setecentos e cinquenta e deve ser um o que tem aqui embaixo Uma outra casinha Tamando trancado Os ventos dessa noite carregam Sussurros malditos Trancado Caralho, tem nada aberto a porta Os portões, proteja os portões Tá, porra, cada dos portões é pra frente Ah, porra Tá, matando, ok Eita Tá Milarejo salvo Graças a Deus você está são e salvo Padre Henrique, o que está acontecendo aqui? Graças a você, Darçol está segura Por enquanto, é bom descansarmos Pela manhã iremos à caça da fera Senhor Alcedor, você acordou? Encontramos o rastro do monstro Siga-nos quando estiver pronto Ok, né? Ah, não A fortaleza de Valexar Ele fica aqui perto Ok A gente tem um tiozinho aqui Por favor, dê uma olhada e compre o que quiser Um espaço extra para poções Reduz ligeiramente o dano recebido Obviamente isso aqui Obviamente isso aqui, né? Da peste Reduz ligeiramente o dano recebido Ok O que será que tem nessas outras casas? Nossa, o meu controle é tão cool, né? Meu marido ficou louco desde que voltou do pico caderno Você poderia ajudar? Sim Obrigado, meu senhor Ele está na casa que fica no subsolo Logo aqui fora Lide com o possuído Olá, viajante Você sabia que está falando com o Bonnie? O Grande? Pois sim Eu sou eu, o Bonnie O Grande Sou membro de uma certa organização Algo bem secreto Persego, você está impressionado Caso queira tentar obter meu prestígio Que nos encontremos na passagem em Torran Está passando em Torran lá pra trás, né? E eis que é o cara Será que é pra bater nele? Não Cadianto Minha alma Escuridão Me ajude Tá, então vou ter que ir lá pra aquele Cadianto Procurar a alma dele Tá, estou com 600 e pouco de XP Cuidado de Harsof Eita, os caras estão comendo Os bichos estão comendo coisa ali É, aqui Não, não dá nem Opa, quase que eu caio Ah, dá pra descer de boa aqui Não tinha visto aí Então eu lixinho novo Se eu ficar pra baixado Eu consigo talvez escapar bem Ah, tinha um baúzinho Não é esse? Tá bom Bastante ouro Já tem que encontrar aquele tio estranho Aqui eu não subo ainda, né? Essa crise aqui Eu tô comendo coisa ali, né? A passagem de torran é aqui O cara quer ter controle aqui Mas cadê ele? Tá, acho que não vai ser agora que eu tenho que encontrar Nossa, tem que voltar tudo Bom, como eu já estou com mil de experiência, né? Mas um pouco dá pra evoluir nível 2 Minha força Acho que fica um pouco mais fácil Eu não tomei dano, né? Mas acho que a armadura Adiantou de alguma coisa Tá, mil duzentos e pouco E não dá pra evoluir, né? Então vamos só ir embora Vamos seguir a galera lá Vamos ver Que besta que é essa Que besta Julis Minhas canções são as melhores em toda o pé Que bom pra você, amigo Gente, tá Greta Saudações, meu senhor Estou muito feliz em ver que retornou Deus é filho e senhor Um esqueleto profano assola a tumba do meu pai Eu imploro que destrua essa abominação A criatura ronda a tumba do meu pai A leste daqui Rumas dox Norte Sul Leste Nossa, tá novo a voltar agora, Nuno E até se ele é assim naquela cruz Lão Condado de dar sobe Isso mesmo Leve isto em sua jornada Por conta da casa Mas Tem certeza que você deseja Essa poção? Sim Muito obrigado A Y usa a poção, tá? Nem mesmo dar sobe Parece segura Estes são dias sombrios De fato Preciso viajar para arcos A trabalho Mas as estradas estão muito perigosas O que é disso aqui? Arthur Você gostaria de aprender uma magia? Comprar ou comprar artefato? Aumenta permanentemente a vida Máxima em 1 Aumenta a resistência da sua armadura Vamos pegar isso aqui por enquanto Depois eu volto aqui e compro mais um coraçãozinho Aumenta a resistência da sua armadura Aumenta a resistência da sua armadura Eu gasto 2PM Ah, tá Agora eu percebi Então Literalmente uma magia A uso magia no B Dá pra entrar aqui? Hoje em dia parece que só ouvimos más notícias Minha família viveu péu a geração Estamos felizes por você estar de volta Não Tá, isso aí né? Essa porta aqui é pra onde eu entrei? Não Tá Tem mais coisa Este barro aqui contém nossas esmolas para os pobres Pra você queira doar 25 peças de ouro, meu senhor Parece que você não tem ouro suficiente pra contribuir, senhor E se eu roubo? Só esmola os pobres Assim, vamos ser bem sinceros Esmola não ajuda ninguém, né? Que isso Sargento, eu era um fazendeiro antes das minhas terras serem assolados por monstros Eu só queria poder voltar, meu senhor Se eu te der a chave do celeiro, você poderia acabar com os monstros que estão lá? Por favor Não, não, não Caramba, eu sou um sargento, irmão Minha fazenda fica após a fortaleza Valexar É fácil de achar Ok, né? Vou colocar pra cima Ficamos sabendo que a Rua Seiros usou pôndo as estradas e dar sol Surpreendendo nos ajudar Sim E bandidos foram vistos pelas últimas vezes perto da ponte de Valexar Mas sempre durante a noite Caralho, cara Além de eu ter que matar os bichos, eu tenho que bater Em bandoleiro, mano Oh, podia dar pra pegar essas armas, alguma coisa, né? Ah, o Tancredo Continua ajudando os povos, meu senhor Talvez faça uso da sua ajuda Bom, acho que é isso Não tem mais nada pra explorar na cidadezinha Então, bora sair da fortaleza, né? Quero evoluir minha força logo Tá, agora a gente sobe, a gente desce Vamos descendo Vai subir ou vai descer? Nossa, o pica-pau antigo era muito bom Caralho, esses... Esses gosminhos, será que... Tá me dizendo pra onde que eu tenho que ir? Parece sentido Ah, porra, os bichos matam todo mundo, mano Tá, isso aqui ia aguentar mais, pancada, hein? Filho da puta Tá, não entendi ainda como eu defendi, mas eu defendi Bom, tem um negócio ali em cima pra eu salvar e recuperar minha vida Tá, cinto-se e pouco, ainda não dá pra ir voar É tipo a bonfire, né? Ok, vamos entrar aqui Fortaleza de Valexame Preciso de uma chave pra entrar, ok Cara, eu sou muito ruim Tá em uma... Ataque enquanto pula Caralho, meus bichos estão devorando todo mundo, mano Vamos entrar nessa casinha, será que dá? Dá Ah, esse é o selerdo maluquinho, né? Tá, esse é o... Caralho Ah, ele vai invocar mais bicho? Ou ele vai atirar ainda? E os bichos não dão experiência não, tá? Então não dá pra ficar firmando E esse chufra da puta, né? Não... Não dá pra ficar firmando Ah, eu consegui dar dois tapas deles Ha, eu consegui dar três acet potatoes E aí E aí Ele é da puta O bichão lá no... ai, vem, nossa Ele só fica até me transportando, cara, que tá difícil acertar, né Tá tomando bastante banho já, né Nossa, a pulsão ajudou Pô, ele tá na metade da vida, né Vamos usar essa magia Caralho, mano, deixa eu não ver Pra cá Batei 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 Missão atualizado Elimine os mundos do celeiro, ok Tá, não vou retornar agora não Depois quando eu voltar pra lá eu vou entrar na missão Olha, os bichinhos me spawnaram É bom Acho que isso é como se tivesse o mesmo mapa ainda Tá peste Claro que eu já gastei minha munição Minha... Minha... Poção, né Nós temos a criatura miserável, tá Cidadã Avante homens, por nossos companheiros Vamos embora todo mundo Eita, voltou, bichão Mentira que a porra pegou isso Suar Eita Entendi Entendi Passou Tem que olhar não, vamos voltar, vamos voltar, ok será que eu vou ter que derrotar o esqueleto de novo? não, por favor, me diga que não eu vou precisar derrotar, bom, eu vou cortar aqui e a gente já volta vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá 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 ó pessoal, voltamos matei de novo lá o bicho e salvei agora, né e eu upei o... deu uma formadinha pra upar mais um nível a minha força eu consegui matar aqueles zumbis menores com um golpe só tá ok vamos lá ok, matamos nossa nossa, cheio de miolo lá o bicho mate uma na cidadela, ok a cidadela ainda exala o fedor sepulcral da magia obscura e aí e aí e aí e aí nossos problemas começaram um ano atrás e ninguém sabe sua origem mas é de aquele dia isso esteve aqui e aí e aí o selo mágico mantém a porta trancada e aí e aí e aí e aí e aí e aí o lugarzinho pra salvar aqui a gente vai salvar então e aí o pessoal vamos ficar por aqui espero que tenham gostado do joguinho achei interessante cara muito provavelmente eu vou continuar até terminar ele e aí e aí e aí e aí e aí e aí